Olá pessoal, voltamos aqui com mais um voo panorâmico, dica do inscrito. Você está no canal Marcelo BRPC Game e hoje aqui galera voltamos a fazer mais voos aí a pedido dos inscritos. O Murilo 2208T me deixou uma sugestão de voo para nós estar fazendo voos lá no estado do Paraná sobre Prudentópolis. Se tiver alguém de Prudentópolis aí assistindo, deixe o seu like no nosso vídeo, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho. Para quem quiser fazer um voo aí galera sobre Prudentópolis no estado do Paraná, o código do aeroporto da região é o Sierra Sierra Zulu November. Já apareceu aqui o aeroporto de Prudentópolis. Como que estamos jogando a noite galera? Eu vou ter que ir mexer no clima aqui. Está por volta de umas... meio de 42. Eu não sei se Prudentópolis tem aeroporto, é... Murilo 2208T se tiver, deixa nos comentários aí, beleza? Eu pesquisei aqui, encontrei esse. Eu não sei se na região tem esse aeroporto. Eu vou definir partida. Prudentópolis, galera, está nessa região aqui, ó. Vocês estão vendo, vou tentar descer um pouquinho o zoom aqui. Se alguém for da região e reconhecer algum local aí, deixa nos comentários. Que é a vontade para comentar o voo. Sobre a região de vocês aí. Aqui galera, me parece que é a BR que cruza a cidade, ó. Por fora. Aí temos alguns pontos de interesse na região, ó. Eu não sei o que é isso daqui, se alguém souber vai nos explicar no voo aí. Temos... Essa parte aqui também, me parece ser uma lagoa, ó. Nós vamos conferir no voo. Temos alguns pontinhos brancos, temos... Parece ser um campo de futebol, ou algum estádio. Aqui é uma área mais afastada da região, galera. Tem algumas indústrias. Mas para nós estar sabendo... Que tem próximo aí de Prudentópolis, vamos ter que... Decolar, né? Vamos pilotar aqui. Então, galera, aqui é o aeroporto de Prudentópolis. O aeroporto daqui, galera, pelo menos está no meio do campo aqui, ó. Eu só não sei te dizer se ele... Se ele existe mesmo, ó. Ou o simulador simulou essa região. Vamos ter que decolar com o nosso Cessna aqui. É que eu estou achando que está bem curto aqui, hein, ó. Então, Murilo, 2208T. Deixa aí nos comentários se tem esse aeroporto mesmo ou não. Ou o simulador conseguiu... Programar esse aeroporto próximo da região. Então, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou tentar... Sair um pouco daqui. Daí, eu ganhei um pouco mais de espaço aqui para decolar. Estou achando muito pequenininha essa pista, hein. Vamos gravar aqui. Então, o que nós temos de pista é só isso daqui. Vamos ver se conseguimos levantar o voo. Se não der, temos que pegar um outro avião para fazer esse voo aqui. Acelerando no máximo aqui. Vou ver o que vai dar. Já estamos chegando no limite ali, hein. Será que vai, galera? Será que vai? Puxar aqui, ó. Não pode bater na copa da árvore, hein. Vai bater, bateu. Então, com esse avião, galera, não vai dar. Vou ter que selecionar um outro aqui. Então, como que o aeroporto é pequenininho ali? O único avião que vai conseguir encarar essa bocada aí, galera, vai ser esse daqui, ó. Cube Crafter. Vamos dar o libre dele aqui. Agora vamos conseguir decolar. Mexendo o clima aqui de novo. Vamos empilotar. Então, galera, voltamos aqui. Vamos decolar com esse daqui. Esse daqui eu creio que consegue superar essa barreira aí agora, hein. Vamos acelerando aqui, ó. Vamos puxar agora aqui, ó. Vamos puxar agora aqui, ó. Vamos puxar agora aqui, ó. Galera, por muito pouco ali, nós não colher, tipo a árvore, hein. Vou até passar próximo do aeroporto, pra vocês terem a noção de como é que é ali. Deixa eu ganhar altitude aqui. Eu não sei se o Prudentópolis tem esse aeroporto. Morino 2208T, se você estiver assistindo, deixe nos comentários se existe esse aeroporto aí ou não, ó. Na verdade, é uma pista de pouso aqui, galera, ó. Então, vamos indo em direção a Prudentópolis. Foi a dica do inscrito e do nosso telespectador, o Morino 2208T. Deixou essa sugestão de voo. Nós vamos usar de base aqui, galera, essa rodovia, ó. Vamos ver se tá seguindo ela aí. Esse avião tá subindo muito, hein. Deixa eu só ajustar ele aqui. Então, estamos seguindo essa Pr, galera, logo abaixo. Perdendo um pouquinho de altitude aqui, pra nós conseguirmos sobrevoar a região. Temos a visão de alguns pesqueiros logo abaixo aqui. E aqui, galera, é a entrada da cidade, ó. Tem alguns pontos de interesse aqui, se alguém quiser comentar, ó, o que seria essa... Estrutura na entrada da cidade? Uns barracões aqui, deve ser alguma transportadora. Morino 2208T, se você reconhecer algum local, deixa nos comentários, beleza? De início aí, galera, vamos seguir por enquanto a Pr, depois nós entramos dentro da cidade aí. Temos bastante pontos de interesse aqui, ó. Se alguém reconhecer, deixa nos comentários. Por que nós estamos sobrevoando aí? Temos uma rotatória, galera, logo abaixo, ó. Tá bem movimentado ali, hein. Tem alguns carrinhos andando ali, ó. Temos um barracão aqui embaixo. Temos a rodovia e uma via de acesso lateral aqui, ó. Uma passarela logo abaixo. Vamos até o finalzinho, próximo daqueles barracões ali. Vamos ver sobre aí que local que é esse, deixando nos comentários, ó. Esse barracão. Tem até uma indústria aí, ó. Tem até um caminhão lá embaixo. Então, vamos voltando desse lado aqui, galera, que tem alguns bairros em volta da cidade. Vamos passar por ele também. Tica do inscrito. O Murilo 2208T. Tive essa sugestão de voo sobre Prudentópolis, no estado do Paraná. Espero que você reconheça algum local aí, Murilo, beleza? Vamos passar o máximo possível aí sobre a cidade. Então, galera, aqui é um bairro. Se alguém souber o nome desse bairro aqui, deixa nos comentários se temos outro bairro do lado de lá, ó. Se alguém souber que é esse daqui, deixa nos comentários se está idêntico a algum local ou não. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar, galera, lá no comecinho, ó. Vamos... Passando próximo aqui dessa indústria de novo. Vamos subir pra cima aqui, ó. Tira algum telespectador assistindo aí e já começa a deixar nos comentários de onde nós estamos passando aí. Vamos usar a estrutura aqui embaixo, eu não sei o que que é isso. Aqui, galera, é a parte mais para fora da cidade. Vamos usar o barracão aqui, ó. Vamos usar o barracão aqui, se alguém souber o que é isso, deixa nos comentários. Vamos usar o campinho de futebol ali também. Vamos usar o terreno aqui, ó. Vamos usar o terreno aqui, ó. Pronto pra construir. Algumas estradinhas, galera, de sítio aqui em volta. Algumas casinhas distantes, ó. A outra casinha de sítio aqui. A outra casinha de sítio. A outra casinha de sítio. Então essa parte nós já passamos, galera, olha. Alguns pontinhos brancos aqui, um estádio aqui, um campo de futebol, barracão logo abaixo, outro pontinho branco aqui, galera. Tem um ponto interessante aqui, galera, vamos sair um pouco da nossa rota aqui, ó. Se tiver alguém da região assistindo, deixa nos comentários o que seria essa estrutura aqui, ó. Vamos sobrevoar por cima. O que será isso daqui, galera? Se alguém souber, deixa nos comentários. Tem um lago em volta aqui também. Quem quiser participar, deixa nos comentários que estrutura seria essa. Tá, beleza, galera, logo abaixo, ó. Chegamos na BR de novo. Se alguém souber o nome dessa BR, deixa nos comentários também. Vamos entrar mais uma vez para dentro da cidade. O BR, deixa nos comentários aqui, ó. Logo logo vamos passar próximo desse lago ali. O BR, deixa nos comentários aqui, ó. Morindo 2208T, se você reconhecer algum local, deixa nos comentários aí. Então, galera, essa região nós já passamos, ó. Vamos fazer desse lado da cidade. Vamos fazer desse lado da cidade. E mais algumas casinhas. E mais algumas casinhas. Os pontinhos brancos aqui. Temos o campo de futebol lá no canto, ó. Onde nós já passamos. Chegamos no limite da cidade aqui. Saímos fora, vamos voltar de novo. Temos três barracões aqui, ó. Se alguém souber o que é isso, deixa nos comentários. Vamos passar esse barracão, hein, galera. Tem até uma pistinha aqui, ó. Não sei se é de motocross ou alguma coisa do tipo. Por isso, se você souber a que pista quer essa ideia, deixa nos comentários. Tá, galera. Voltamos dentro da cidade de novo aqui. Proventópolis. Estado do Paraná aí. Temos esse parque, galera. Bem à frente, ó. Se alguém souber o nome dele, deixa nos comentários, ó. Tem uma lagoa no meio. Eu não sei se está idêntico da região ou não. Tem até uma ilha aqui, ó. Estamos passando por ele. Saímos da cidade, vamos fazer mais outra volta. Galera, vamos pegar mais um finalzinho aqui, ó. Ali ao fundo temos o parque, ó. Vamos usar uma pequena estrutura aqui também. Será que há alguma escola por aqui? Algumas casas, galera, nessa região. Parece alguns pequenos bairros da cidade. Estamos chegando de novo naquela pistinha de corrida aqui, ó. Parece algum campo também. Nesse ponto aqui, vamos voltando de novo. Estamos mais no final da cidade aqui, ó. Estamos voltando para lá, galera. Estamos voltando para lá, galera. Vamos ter mais um pequeno loteamento ao fundo. Vamos ver. Vamos ver um pequeno loteamento ao fundo. e voltamos galera na cidade aqui ó na entrada então galera com essas imagens aqui de Prudentópolis vamos encerrando mais um pouco o panorâmico dica do inscrito gostaria de agradecer ao Murilo 2208T por ter deixado essa sugestão de voo se vocês conseguirem assistir até aqui deixa o seu like se inscreve no canal e nos vemos até o próximo vídeo de dica do inscrito